O seu jeito já não me convence mais Nem suas mentiras já não são tão boas assim Vejo que com o tempo tudo ficou pra trás Tá na cara que você não gosta mais de mim Sua indiferença tá no seu olhar Você já não me olha como antes Você não faz questão mais de estar aqui Você nem me avisa quando vai dormir Tá tudo diferente do passado Por que não volta a ser como a primeira vez? Será que você sente a falta do seu ex? Ou eu que fiz alguma coisa de errado? Que eu estou indo embora E quando você decidir me conta Se eu estava certo Passei da conta Mas me fala a verdade Porque eu já estou cheio de mentiras Se eu só fui seu passatempo Sou amor da sua vida Você não faz questão mais de estar aqui Você nem me avisa quando vai dormir Tá tudo diferente do passado Por que não volta a ser como a primeira vez? Será que você sente a falta do seu ex? Ou eu que fiz alguma coisa de errado? Que eu estou indo embora E quando você decidir me conta Se eu estava certo Se eu estava certo Passei da conta Mas me fala a verdade Porque eu já estou cheio de mentiras Se eu só fui seu passatempo Sou amor da sua vida Sou amor da sua vida Eu estou indo embora E quando você decidir me conta Se eu estava certo Passei da conta Passei da conta Mas me fala a verdade Porque eu já estou cheio de mentiras Se eu só fui seu passatempo Sou amor da sua vida Se eu só fui seu passatempo Sou amor da sua vida Eu já estou deixando Obrigado.